Fala rapaziada, tudo certo com vocês aqui? Quem fala é o Luiz Araki e eu tô aqui acompanhado dela, como sempre, Bárbara e Estela. Pra variar, Bárbara e Estela? É que é costume eu falar Bárbara e Estela, Bárbara e Eras, como que você tá me digindo? Ai, muito obrigada. Aliás. Gente, a gente tá dando risada, mas hoje a gente vai contar a nossa trajetória profissional aqui no Japão. Coisas boas, coisas ruins que nós encontramos. E o porquê das nossas escolhas. E esse vídeo será dividido em duas partes, tá bom? Então, seja bem-vindo na primeira parte do vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve porque vai ter muito conteúdo legal que você pode assistir. E vai ter muita coisa legal ainda. E segue a gente nas redes sociais e bora pro vídeo. Vamos pro vídeo, vamos pro vídeo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pra quem não sabe, a gente veio em 2017 pro Japão. Direto do Brasil, pela mesma empreiteira que é a Fujiarte. Pra trabalhar na empresa de componentes eletrônicos que a Fujiarte coloca em todo o Japão. Na época a gente veio sem premiação nenhuma, que hoje a galera tá bem. Não, ó, hoje é mais comum ter premiação. Naquela época não teve nada. A gente veio com um salário de 1.200 por hora. Com as mesmas condições de trabalho, mas só que na época eram 8 horas trabalhadas e 3 zanguiões. Isso, isso, não tinha lei nova ainda. É, não tinha lei nova. É, e a gente só veio por eles, na verdade. Um, porque é uma empreiteira bem grande. Então ela é bem conhecida, tem bastante gente que fala bem. A gente veio também porque o salário era o mesmo pros dois. É, é. E a gente tinha sido aconselhado a pegar serviços que fossem, principalmente em eletrônico, que era mais leve. E que pagassem o mesmo, pra não ficar muito desigual ali. Por mais que, sei lá, o homem ganha menos, a mulher ganha, sei lá, e a gente, por mais que a gente junte o mesmo salário, nós como temos... A gente não acha justo um recebimento do outro, na verdade. É, totalmente injusto. Fazer o mesmo serviço. E aqui no Japão é muito comum as mulheres receberem menos do que os homens. Então a gente botou isso nas nossas cabeças que a gente trabalharia, na grande maioria das vezes, num salário igual, né? E a gente veio trabalhar por eles, e o acordo era pra trabalhar em Komatsu, na província de Chikawa. E quando a gente chegou aqui, a gente foi parar em Nanau. Eu contei essa história esses dias no meu Instagram. No Instagram, tem um post recente da Bárbara no Instagram sobre isso. A gente foi parar em Nanau, que era mais ou menos umas três horas de Chikawa, e era muito interior, sabe? Na cidade, se não me engano, tem uma média de 40 mil habitantes, mas quando a gente chegou, tipo, tinha de 50 a 60 brasileiros, assim, depois aumentou até 150, mas na cidade inteira. Então não tinha mercado brasileiro, não tinha algumas facilidades, algumas comodidades que a gente assistia em vídeo. Quando a gente foi, não passava nem mercado brasileiro uma vez por semana na cidade, depois de um tempo. Que o dos caminhãozinho, né? Depois de um tempo começou a passar, mas a gente já não tava morando mais lá. E quando a gente pegou pra vir, a gente tinha falado que ia pra uma cidade e a gente tinha pesquisado sobre, olhamos em Google Maps, olhamos vídeo, vimos um monte de coisa e parecia ser legal, parecia ser bom e tal. E aí, quando a gente chegou aqui, foi que a gente ficou sabendo que era outra cidade. Então, aí ficou os dois, um cara de tacho, olhando pros bonitos, assim, então a gente vai levar vocês pra lá agora. E ficamos lá, três horas pra chegar na cidade. E como a gente, na entrevista no Brasil, eu tenho rinite alérgica e tal, né? E a gente avisou que a gente tinha preferência por apartamentos novos e que a gente não tinha, como a gente veio sempre de tipo financeiro, a gente não tinha pretensão, tipo, de gasto, né? Pra gente, quanto mais conforto a gente tivesse... Melhor, né? Melhor. Aí botaram a gente num apartamento antigo, numa cidade que não era, que tinham prometido pra gente, e isso fez com que a gente tivesse uma certa raiva acumulada sobre eles, porque tipo, a gente se sentiu lesado, muito lesado. Só que daí, em contrapartida, a moça que levou a gente até a cidade e o marido dela que não se recebeu na cidade, era um casal maravilhoso, casal de mais idade maravilhoso. Eles deram kit de boas-vindas pra gente, a gente tinha tudo, tipo, tinha futon que geralmente muitas empreiteiras cobram, tinha, tipo, utensílios básicos pra casa. Tinha coisa básica de banheiro, básica de cozinha, tinha talher. Panelinha, tipo, talher, panelinha, tipo, colher, xícara, os bagulhos, tipo, o básico do básico tinha. Tinha uma coisinha pra cada uma, tipo, duas colheres, dois garfos, dois copos, duas canecas, tipo, tinha tudo bonitinho ali. E ela falava assim, Bárbara, se precisar que eu te levo em médico, não sei o que lá. Eu lembro disso até hoje, eu te levo, eu venho até aqui, eu te levo. Coitada, era mó longe. Se for um médico, tipo, de mulher e você tiver, não quiser que meu marido leve, eu levo, que não sei o que. Aí a gente, tipo, falou, caralho, né? Eles foram o cuzão, mas, puta, bonzinho, né? E aí a gente chegou, aí, tipo, a gente tinha um pacote, tipo, mano, de não se conformar, de não esperar dos outros, né? Tá, porque quando a gente chegou, a gente teve que esperar uns dias pra poder ir na empreiteira e ir ver alguma coisa, né? E nesse meio tempo, se não me engano, entrou um final de semana. Mas foi no mesmo dia que a gente foi, eu acho que ele levou a gente numa sexta. É, então, eu acho que a gente chegou, tipo assim, numa sexta tarde, e aí, como tava meio corrido, a gente teve que ficar no apartamento. Então a gente ficou no apartamento o final de semana todo, pra na segunda-feira eles decidirem que dia que a gente ia resolver as coisas no escritório. E aí a gente chegou aqui com um celular, sem chip, sem internet, sem nada. A gente só conseguiu ligar pros nossos pais quando a gente desceu do avião. Que a empreiteira ligou. Que a empreiteira ligou, deixou a gente usar o telefone e a gente conseguiu ligar pra eles pra avisar que a gente tava bem, que a gente tinha cheio. E só. Só que assim, a gente tava numa cidade que a gente não conhecia nada, a gente só sabia chegar no mercado e ir embora pra casa, porque de resto a gente se perdia. Porque o mercado era na rua da frente. O mercado era na rua da frente, só por isso que a gente sabia ir. A gente não tinha um tradutor, não tinha nada. E a conveniência mais perto era, tipo, uns 5, 10 minutos andando, não, uns 10 minutos andando. Eram uns 10, 15 minutos andando a conveniência, pra poder usar o Wi-Fi. E não era o dia inteiro que podia usar o Wi-Fi. Era 15 minutos. Eram 15 minutos só. A gente usou essa internet que acabou, tipo, a minha, acabou a dela, você virou e falou assim, mano, eu usei meus 15 minutos pra salvar no Google Maps o mapa da cidade, vamos até a operadora. Aí a gente, eu peguei, deixei salva, aí a gente foi andando. Nossa, e era um pão, caralho, mas não foi. Eu acho que demorou uns 40 minutos pra chegar na operadora. Fomos andando na operadora, não tinha um atendente que falasse qualquer língua no japonês. A gente andou, aí, tipo, pra ter certeza que a gente tava andando no caminho certo, a gente parou em outro conveniência. Foi! E a gente chegou lá, chegamos lá na operadora, e, tipo, não tinha ninguém que falava português. Ninguém que falava português, nem inglês, era só japonês. Aí a gente pediu tradutor. Em inglês você pediu? É, eu pedi um tradutor em inglês. Aí eu falei, beleza, inglês dá pra resolver aqui. Aí falou que não dava pra ser naquele momento, que a gente ia ter que voltar no dia seguinte, num horário agendado, que o tradutor ia fazer ligação pra operadora, pra gente fazer o plano. Mas, ó, no nosso segundo dia de Japão, a gente, sem falar japonês, a gente conseguiu se comunicar em japonês, pedindo um tradutor em inglês, e a gente conseguiu agendar. Deu certo? Deu certo. Aí, beleza. Comemos um lanchinho do Mosbato. Nossa, aquele lanchinho safado, nojeto. A Bárbara não gosta, eu gosto. É meio sem tempero, porque é japonês, mas eu... Ai, aquele hambúrguer deles é muito ruim, não dá não. Aí a gente gastou mó tempão voltando pra casa. Nisso que a gente volta pra casa, tá o tiozinho fumando cigarrão, esperando a gente. Ele falou assim, onde você estava? Eu vim aqui ver se você estava vivo, porque... A casa tá trancada, tá vazia, vocês não estão aqui? Não, Vinícius, a gente tinha ido comprar um travesseiro ainda. Aí a gente voltou com o travesseiro na mão. Voltamos cada um com o travesseiro embaixo do braço, porque eu não tava conseguindo dormir, que era a cabeça direto no futon, tava o pescoço assim, eu não consegui. O nariz respirava cor. O nariz tava entupido até aqui, assim, ó. Aí a gente foi e aproveitou e comprou um travesseiro pra cada um. Aí voltou cada um com o travesseiro e o cara lá esperando. Nossa, verdade, da hora esse bagulho. Lembrar é da hora, legal, né? Então, eu lembro com carinho nessa época. Por mais que na hora, nos dias, eu já tenha passado raiva... Foi uns perrengues, mas não, 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 carinho. Aí ele tava lá esperando a gente na porta de casa. Aí a gente falou, não, é que a gente foi na operadora ver celular. Aí a gente contou tudo isso, contou pra vocês. Aí ele ficou assim, ó... Vocês falam japonês? A gente olhou a ver o pedra assim, mas eu acho que não, né? Ele, não. Ele falou, caraca, velho. Ele falou, vocês são o primeiro casal que não fala japonês, que chega do Brasil e não me pede ajuda. Tipo, vocês foram fazer. Daí ele falou, por conta disso, eu vou ajudar vocês primeiro do que os outros. Amanhã eu vou com vocês lá, tipo... É, daí ele falou, não, amanhã, então, eu passo tal horário aqui na casa de vocês. Eu levo vocês lá pra gente pegar os aparelhos. Porque eu falei pra ele, ó, a gente tá aqui em casa fazendo nada. Não tem o que a gente fazer. A gente tá com os horários tudo de jet lag ainda. Não tamo conseguindo dormir direito. E fala, mulher, porque era verão, então... Era começo de verão, então amanhecia 4 horas da manhã, tá ligado? Tava ficando, claro, muito cedo. E aí não tinha o que fazer, porque não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada em casa pra gente fazer. Eu vou ficar fazendo o quê? Eu vou ficar olhando pra casa do outro, assim, só. Aí a gente falou, não, pelo menos um celular pra gente conseguir ter um mapa, pra gente poder passear por aqui, explorar a área. Seria legal, né? Aí, no dia seguinte, ele foi com a gente. Aí a gente já saiu de lá, né? Pegamos, fizemos o plano bonitinho, pegamos o celular bonitinho. E aí, deu uma independência ali do negócio. Foi legal, foi legal. Aí, só que daí, tipo, a gente começou a trabalhar e o começo de trabalho foi tranquilo, né? Foi, foi bem de boa. A fábrica tava começando também quando a gente tava lá. É, o serviço era de boa. As pessoas eram bem tranquilas até na situação. Eu já tinha ansiedade, né? Tipo, desenvolvida. As omissões, né? Tipo, sobre a cidade, sobre as coisas. Tinha afetado muito, né? E aí, a gente era num grupo de duas em duas semanas, né? Que mudava de horário. Era uma escala diferente da que a gente fazia aqui, né? Ao invés de ser quatro por dois que foi trocando um turno, era cinco por dois e era de duas em duas semanas que trocavam. E eram dois turnos só. É. E aí, quando virou quatro por dois, virou três turnos. Virou três grupos, né? Aí misturou todo mundo, né? Aí misturou todo mundo. E as pessoas com quem a gente tinha tido grande identificação, tinham caído em outro turno. Foi. E a gente ficou mal, porque, tipo, era o mesmo turno onde o primo do meu pai caiu. E aí a gente pegou e falou assim, pô, a gente tem familiar e amigo no outro turno, né? Pô, vocês já falaram, já não ajudaram a gente nessa idade. Já, tipo, o apartamento era uma bosta. Aí eles mudaram a gente de apartamento e botaram a gente num apartamento novo, mas era um apartamento de solteiro. Então, assim, não cabia... Era uma kitnet, né? Na verdade, que eles colocavam a gente. Não cabia nada. Não cabia nada. Não cabia nada. Tipo, tinha menos de 30 metros quadrados aquela kitnet. Tinha, tinha. Fácil, né? Era o vaso, o chuveiro, uma cozinha que era, acho que, um fogão de uma boca, acho, que a gente tinha. A pia, um balcão e só. E a gente pagava mais caro que a gente pagava nesse pagão. É, e pagava mais caro que paga queijo, é verdade. Aí... É, aí deu uma desanimada. Aí a gente foi desanimando, desanimando. Aí, o senhor tinha sido bom, ele falou pra gente, Ué, às vezes, ficar longe é melhor, viu? É. Hoje eu entendo o que ele quer dizer. Não, faz sentido, na verdade. Hoje eu entendo o que ele quer dizer. Mas, na época, eu fiquei muito puto. Porque, pô, a gente acabou de chegar no dia de acordo, velho. É, foi brincado, né? Daí eu falei assim, ah, pô, então muda a gente de apartamento pra um bom, né? Tipo, a gente não liga de pagar a dêpo. Não, é esse apartamento que vocês vão ficar na cidade. Mas, depois, a gente entendeu que era um serviço que tinha um pouco de prazo de validade. É, não era um serviço que ia durar anos ali, assim, né? Então, assim, na verdade, quanto mais ele deixasse confortável pros funcionários, mais difícil seria se livrar desses funcionários do futuro, né? Tá bem. Então, a gente pegou e falou assim, ah, então, talvez a gente procure outro lugar. Outro serviço, é. Aí, falou, ah, beleza, né? Pode procurar. Daí, a gente conversou, falou, vamos procurar outro serviço. Aí, a gente combinou que a gente não iria procurar um serviço pesado, que a gente ia manter. É, a gente ia manter um serviço leve, pelo menos isso. Que a gente ia manter nessa mesma linha de operação. E aí, nessa época, um amigo do meu primo, um conhecido do meu primo, na verdade, lá do Brasil, ele tava se mudando pra ir pra trabalhar numa empresa de eletrônico também, lá em Miequen. Aí, já era uma região mais cheia de brasileiro, mais facilidade e tal. Aí, tipo assim, a gente achou legal, né? Na verdade, maior, tipo, aqueles vídeos que a gente via no YouTube, tipo, ela tava mais perto daquilo. Daí, a gente falou, porra, vamos, né? Vamos, agora. Lógico. Aí, ele falou assim, não, aí, aqui tem um, eles demoram pra deixar o apartamento e tal. Aí, vocês podem ficar aqui até arrumar. Aí, eles falam, ah, demorou, e tal, 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 né? Vamos que vamos. Aí, pegamos e fomos. Rapidão, a gente fez mudança. Aí, a gente fez uma entrevista com os caras, que estavam falando, não, a gente tem apartamento. O serviço começa com seis por um, então, vocês vão trabalhar, tipo, seis por um troca-turno, né? Troca-turno no seis por um, mas vocês vão ganhar muito dinheiro e depois dão uma baixada e vocês tenham um tempo de descanso e aproveitando esse dinheiro que vocês ganharam, né? Fala, porra, demorou, né? Top. Aí, era a época que você tinha acabado de tirar a carta, né? Foi. Então, a gente já queria comprar um carro e aí, tipo, na região onde a gente morava nem tinha concessionário. Então, a gente, tipo, tinha que ir pra outros lugares comprar carro. Então, ali, a gente ia conseguir visitar mais carros lá. E falou, demorou, né? Chegando lá, o transporte que eles ofereceram, na verdade, era 20 mil ienes por pessoa, por mês. Por mês. Daí, a gente preferiu alugar um carro por 12 mil por mês. Daí, era 6 mil por cada um, né? Orra, né? É, eles falaram que eles tinham apartamento, eles falaram que tinha transporte até a fábrica. E eles falaram que eles ofereciam suporte. Isso. Na verdade, eles não ofereciam nenhum dos três. O suporte que eles ofereceram era pra arrumar a carona, se você quisesse, mas a carona não cobrava 20 mil ienes. É, aí você tinha que pagar a carona ou tinha que ir com o teu carro. O apartamento, você tinha que alugar por ponta, eles te passavam... Que era o suporte. É. O suporte, eles eram mostrar a corretora. É o redirecionamento. Eles falaram assim, tá aqui uma corretora, ela vai tratar com você e você aluga o teu apartamento. Tá bom, querida? É isso. Aí a gente, no susto, teve que alugar um apartamento que deu, aí a gente... O melhor apartamento que a gente gostou só ficava pronto em um mês. Foi, a gente teve que esperar um mês, aí ficamos na casa desse colega. Mas a gente foi o primeiro morador, tipo, foi o melhor apartamento que já morou na vida. Era muito bom, era tipo, nossa, apartamentão, dois quartos, segundo andar, uma sacada boa. Era super legal aquele apartamento de jeitinho que a gente gostaria de ter. Eu moraria nele até hoje. Ficaria nele de boa até hoje. Só que daí, assim, pagando uma luva, eram coisas que a gente não tava esperando, na verdade, de acontecer naquela hora. É. Por isso que a gente fala que foi ruim. Porque a luva, tipo, é mais de 200 mil ienes. E o aluguel do apartamento também não era muito barato, porque foi do jeito que a gente escolheu, a gente tava, tipo, o aluguel a gente tava disposto a pagar. Era 68 mil cabal de ienes, é 70 mil ienes. O valor do apartamento lá, a gente não ligou, porque a gente tinha gostado do apartamento. Então, pra gente, beleza. Que é o que a gente brigava na outra, né? Que é o que a gente... É. Aí, a luva, tipo, foi um susto. Então, assim, já saiu um pouco da nossa reserva ali, que a gente não dava a preparar. Aí, esse negócio do transporte, a gente alugou um carro primeiro, porque na época, só eu tinha carro e o Luiz não tinha. Então, pela lei, ele não podia dirigir e só eu podia dirigir. Aí, a gente alugou um carro, pagamos 12 mil no carro, porque só o transporte que eles faziam lá de Mucai, né, que falava, pra pessoa levar uma pessoa no carro no mês pro serviço, era 20 mil. Então, era 40 mil nós dois. Era 40 mil nós dois. Se a gente alugou um carro por 12 mil, era muito mais barato. E outra, eram os horários que tinham que sair muito mais cedo de casa se a gente fosse comprar pro carro. Então, pra gente, compensou. Aí, no mês seguinte, a gente comprou um carro também. Então, já saiu daí o valor do carro. A gente não tava esperando dele comprar o carro. Aí, pra retribuir também, tipo, o colega que cedeu o apartamento, tipo, durante o mês... A gente fez a carona dele. A gente dava a carona dele, que ele não tinha carta. Nem sei se tem carta no Brasil. Nem sei também. Mas aí, a gente fazia a carona dele, que morava ali no irmão. Então, tipo, eles já economizavam 40 mil ienes aí nessa brincadeira, né? É, daí a gente falou, não, já que ele ajudou, a gente tinha uma ajuda também. Aí, a gente fazia a carona. Só que, depois que a gente tinha entendido que a fábrica, quando a gente tava indo assim, a fábrica era muito longe. Era 50 minutos. Era 50 minutos, uma hora. Tinha que pegar, tipo, rodovia. Era muito longe pra ir trabalhar. E depois que a gente se tocou, que era muito tempo que a gente ia passar na estrada pra ir e voltar de serviço. Além de trabalhar as 12 horas que trabalhava lá dentro. Então, tipo assim, era 14 horas que era só do ir e voltar, além do tempo que você acordava antes e demorava. Não, e era uma fábrica muito bagunçada. Nossa, mano. Aí, assim, o estacionamento era só de estrangeiro. E, gente, eu acho que, tipo, tinha muito estrangeiro lá. Eu acho que naquela fábrica... Mais de mil tinha. Eu acho que na que a gente tava, eram 2 mil estrangeiros. E na outra, eu acho que era entre 500 e mil. E... Porque a outra era fixa. A nossa aqui era no alto e baixo. E o estacionamento era da galera. O estacionamento era de todos os estrangeiros. No primeiro serviço, a gente fazia um processo. Nesse segundo serviço, por mais que tenha mudado de fábrica, a gente fazia o outro processo do mesmo aparelho. É, era a mesma linha de produção ali, mas eram de fábricas diferentes que faziam. Então a gente meio que seguiu o que a gente já sabia. Pelo menos isso, né? Ao longo desse tempo, a gente foi seguindo... Foi a linha de produção ali. A gente foi seguindo o aparelho até o final, tá ligado? Ai, meu amor. E a gente trabalhou na Hume, pela Hume. Pela Hume, né, essa é? Na Hume de Mieken. Acho que eles nem existem mais. Existem, mas eu acho que eles não operam mais dentro da Sharp, que era a fábrica que a gente trabalhou. E aí, tipo, meu, era uma loucura pra sair do estacionamento. Aí o que acabou acontecendo? A gente começou a fazer hora extra a mais. Porque lá era liberadaço. Não, lá era liberada. Era só avisar que você ia fazer hora extra a mais. Que você só ficava, você só batia o cartão depois, entendeu? Porque a gente, tipo, tinha que andar em um quilômetro e meio do estacionamento até a porta da fábrica. Aí a gente pegou e falou assim, mano, se a gente fizer uma hora extra a mais, até a gente sair da fábrica e chegar no estacionamento, essa muvuca aí de mil e poucas pessoas saindo, tá ligado? Eram os 400, 500 carros que tinha na Hume, era muita coisa. Não, é, tipo, tinha a troca de turno, né? É, não, lógico, mas era muito carro saindo. Tinha vezes que demorava meia hora pra sair do estacionamento. Não, pra mais, pra mais. Pra mais, já teve... Acho que a vez que a gente falou assim, tá na hora de fazer hora extra, foi um dia que a gente perdeu mais de uma hora e meia, tipo, pra sair do estacionamento, ligado? A gente falou, tá na hora de a gente ficar ganhando dinheiro durante esse tempo, né? Foi. Só que lá, tipo, tinha um problema. Essa empreiteira, ela era muito bagunçada. Então, assim, eles não tinham um controle. O que a... O que essa empreiteira que a gente ficou até o final era de... Tem de chata em critério de organização, essa era desorganizada demais. Então, a gente chega, tipo, o único empreite na vida tinha sido o outro. Então, a gente chega meio que robotizado, tá ligado? Trampando. Só foi nós. E quem não é tomando o cu por isso? Porque a galera abusou, de uma forma, e eram uns vagabundos que, tipo, saia pra ir no banheiro e não voltava mais no dia. Saia, tipo, 11 horas da manhã. E não voltava mais no dia da noite. Tem história de maluco que ia lá, batia o cartão e voltava pro estacionamento dormir. Porque ele era dono do carro e esperava a galera, tipo, ir embora pra ele fazer carona na galera. Eu lembro de um casal que ficou um mês, mais de um mês, batendo cartão e voltando pra casa. Nossa. Ia à fábrica, batia cartão, voltava pro carro, ia embora, fazia as coisas no dia, dormia, acelerar qualquer coisa, voltava dentro do horário, batia cartão na volta, imba. Aí eu lembro que depois desse tempo eles pegaram o casal fazendo isso. Mas, ô... E nisso, tipo, tinha, sei lá, uns 30 superiores, assim, sabe? E aí, e era, tipo, um mais vagabundo que o outro e ele, assim, gritava com as pessoas. É, mas era muito sem educação. Eles não sabiam onde trabalhavam pessoas. Começou, na verdade, já começou o problema desde o começo, né? Quando a gente fez essa mudança. Mas eu lembro que a gente começou a ficar preocupado com mais problemas que a gente poderia ter quando a gente viu que a gente não recebeu as horas extras a mais que a gente fez. Eles não pagavam as horas extras, velho. É, a gente começou a não receber os dinheiros. Então a gente teve que começar até uma preocupação com o lerite, coisa que na primeira... Na Fuji Art porque nunca teve, né? Nunca teve, é. Nunca teve, nunca teve mesmo. Não, a gente tinha que anotar ou tirar foto da hora que tá indo embora e chegando pra poder mostrar pra eles que a gente trabalhou. Que daí eles falavam, ah, esquecemos, a gente paga no outro mês, tá? Aí no outro mês, às vezes eles esqueciam de novo, aí ia pro outro mês. E aí... Aí acumulando dos meses em mês, aí começou a dar um rolo, velho. Nossa. E é assim, aí o serviço foi caindo. Foi. Aí o serviço caiu e a gente volta em janeiro, nunca vai me esquecer porque foi o dia do meu aniversário. Eles avisam que a produção caiu e que ia ter produção zero. Era produção zero, né? É. Só ia lá pra receber. Aí uma galera ia ficar com produção zero e uma galera ia descer pra fábrica que era mais estável. Era. Porque quem ia ficar... Porque uma galera foi... É... Teve contrato encerrado. Outra galera teve produção zero porque era uma galera que eles queriam muito manter. E aí a maioria dos cônjuges dessa galera ou de parentes ou de pessoas que eles gostavam que já tinha onde designar eles desceram pra fábrica boa. E o que aconteceu? Eu era da galera que eles queriam muito manter. Aí ficou. Aí você ficou no zero. E a Bárbara era da galera que eles já tinham lugar pra botar. Aí eu desci. E a Bárbara foi trabalhar. E eu fiquei lá jogando o Uno. O pessoal levava a torre de internet pra fábrica pra ter internet. Eu ficava mexendo no celular, assistindo série, dormia. Eu fiquei trampando assim. E a Bárbara foi trampar. Fui. Daí agora eu não sei o que aconteceu lá e você que me conta. Não, lá assim, era... Era um inferno porque o pessoal era muito chato e era que... Eles não eram só chatos. Eles eram sem educação. E aí uma coisa é você chato e outra coisa é você ser sem educação. E aí eu fiquei com raiva porque eles eram sem educação. E ninguém pode ser sem educação com ninguém. Sem motivo. Aí, beleza. Começou o negócio. Aí os horários de descanso eram uma loucura que cada um saía numa hora e blá, blá, blá. Aí eu entrei em treinamento e aí eu não dava pra saber o que que ia fazer na hora, no dia. Tinha que ficar andando atrás dos outros. Não sabia nem onde que eu ia. Eu fiquei perdida porque nem uma matatom daquela fábrica lá. Era horrível. Horrível. Eu não queria ir trabalhar. E aí eu tava de saco cheio. Eu tava mais de saco cheio ainda, sabendo que ele não tava fazendo nada e eu tava tendo que arranjar serviço do cu pra fazer ainda, entendeu? Aí teve um dia que eu tava lá tipo, de saco cheio trabalhando e acho que era de noite. Tava com sono ainda. Eu não tinha feito virada direito. Eu tava com muito sono. É porque era seis por um. Porque era seis por um ainda. Então eu tava muito cansada. E aí eu peguei e eu tinha que passar as coisas... É, ó... De uma bandeja pra outra e eu tinha que passar com uma pinça. E eu tava eu com a pinça aqui. de um lado pro outro passando. E aí eu peguei e apoiei e tava eu aqui. Apoiando de um lado pro outro. Quando eu apoiei e tava trabalhando o japonês me veio e me deu um tapa no braço. E falou arruma essa postura. Isso não é jeito de trabalhar. Mas na hora eu levantei... Mas ele deu um tapa, né? Mas ele deu um tapa que meu braço saiu da mesa. Eu desequilibrei. Aí eu levantei e eu falei assim você tá louco de me bater? Aí briguei e xinguei. Eu não fiz nada você vai falar um ó japonês. xinguei, 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 xinguei em português. Todo mundo tava na minha volta era brasileiro ou peruano. Todo mundo tava entendendo o que eu tava falando. Aí ninguém falou um ó. Ninguém. Ninguém. Ninguém nem olhou na minha cara. Aí eu olhei bem e eu falei assim é sério que vocês... Aí eu fiquei conformada. Eu falei assim é sério que vocês tão fazendo isso comigo, velho? O cara chegou me bateu e ninguém falou nada. Ninguém não fez nem uma porra na tradução aqui. Aí o japonês ficou lá ficou gritando não sei o que mandou embora. Ah, eu mandei pra puta que eu paro. Aí ninguém falou nada. Ele falou assim só senta aí trabalha quieta só. Não vai dar em nada. O japonês faz o que ele quer aqui mesmo. Eu falei ah, rapaz. Falei mas comigo ele não vai não. Nossa, que horror. Mas comigo ele não vai não. Peguei e xinguei ele toda hora que ele vinha perto de mim e eu gritava com ele eu falei sai daqui sai daqui que eu não quero você perto de mim não que você já me bateu eu já se falava. Aí ele pegou eu sei que eu fiquei eu não contei nada pra ele porque ele tava de boa eu falei ah, mano vou ficar fazendo problema à toa. Aí não era à toa. Não, na verdade não era à toa mas eu que não queria falar. Aí eu fiquei o que? Uma semana? Não, você começou a falar pra mim assim Oi, se a gente voltasse pra fábrica que a gente trabalhava. Eu joguei uns verdes eu falei assim e se a gente mudar de serviço será que vai ser muito ruim não? E se a Fuji Art será que a Fuji Art não quer nós não? Aí eu comecei a meter eu falei eu tava de um serviço mal bom um salário bom o que você acha da gente mudar daqui? Aí eu peguei e eu falava assim mano ele não mas tá de boa vamos ficar e eu tava ai meu Deus Eu falei assim eu sei que tá difícil pra você mas tipo vamos aguentar né tipo mano eu faço o rango tipo eu tô suave então tipo a gente vai pra fábrica eu dirijo eu volto eu faço a comida pá eu dou um jeito eu juro pra você que não sei o que e achando que era por isso tá ligado? E aí nessa semana que ela ficou falando todo mundo que era de produção zero foi transferido pra fábrica de baixo que daí acharam setores pra gente aí eu cheguei lá pra trampar daí no dia que eu tava sendo apresentada a fábrica a Bárbara olhou tipo acho que ela tava indo no banheiro não sei se foi mano parece que foi esse sentido assim eu sei que ela cruzou comigo assim na hora que eu tava me apresentando na fábrica o olho dela tipo encheu de lágrimas tá ligado? aí eu peguei e falei o que aconteceu daí? aí que eu contei né? não eu lembro que o do inimigo falou assim vamos embora é vamos embora aí eu peguei e falei assim tá aí tipo como a fábrica era uma bagunça eu virei de costas e foi embora bateu o cartão foi eu falei pra ele assim eu quero ir embora agora como a gente como era uma zona não tinha que avisar ninguém a gente só pegou o uniforme e o uniforme era comunitário aí coronavírus que lute nossa o uniforme era comunitário então você pegava o uniforme da sua semana jogava num cesto pra lavar que eles mandavam lavar e foda-se até a bota podia trocar a gente só pegou o uniforme arrancou ele jogou e foi embora e aí a Bárbara falou assim tipo você precisava ver gente que você gostava que você queria ver alguém que você sentisse em casa é depois ele falou assim vamos pra nossa antiga cidade tem os nossos amigos lá e tal aí a gente mandou uma mensagem e falou assim não a gente tá de folga mano a gente pegou e veio dirigimos cinco horas que mais dirigimos por baixo tava nevando atolando no carro na neve foi mó treta chegamos lá pá beleza chegamos tivemos um final de semana incrível 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 aí nesse rolê você falou pra mim assim pô eu quero sair você falou tipo na casa dos nossos amigos meu não vejo a hora de sair de lá lá é uma loucura lá tem várias histórias de maluco tem mesmo e mano tem muitas histórias de maluco mesmo assim de maluco coisa que você duvida que aconteceu mas é verdade aí você aí a nossa amiga falou assim eu tenho uma entrevista na cidade de Komatsu semana que amanhã amanhã depois de amanhã você não quer ir aí você tipo brilhou os olhos só que o salário tipo de mulher é menor tal 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 falou acho que era milão era milão falou os pontos negativos só que aí você falou assim meu topo qualquer coisa aí eu vi tipo a Bob era muito motivada a sair aí eu pensei ah beleza vamos fazer entrevista a gente já tá aqui mesmo né a gente foi fez a entrevista aí ele falava que tipo aceitava a gente que queria a gente tal aí a gente voltou pra Mia pra Suzuka tiveram que voltar pra Suzuka aí a gente foi lá e avisou a fábrica né falou que ia sair a gente avisou aí às vezes você não precisa cumprir aviso prévio tá suave tá ligado a senhora assim ah tá bom vocês vão sair vocês podem devolver as coisas aí a gente o email e o aviso eles não que mané aviso que pode pode parar a partir de hoje não tem problema não falou tá sobrando gente nossa aí nessa hora o cara falou você falou o que eu tô indo embora agora então que eu nunca mais vou ver a cara de vocês aí na hora que a gente entrou no carro aí você chorou aí ela me contou tudo isso aí eu fiquei muito puta tem que ter suspense mas ela me esperou tipo ela esperou a gente tá bem longe da fábrica foi no meio do caminho eu falei não porque daí não vai voltar nossa eu tava muito puta eu queria muito voltar e saber quem é no japonês ai nem sei a gente era todo mundo aquela fábrica não dá nem mais a ver aí a gente pegou e foi pra trabalhar numa metalúrgica na Itaú o nome da empreiteira é Freestyle é verdade era uma Freestyle eles são legais mas eles são muito legais eles são muito mãozinhos nossa empreiteira o serviço as pessoas o ambiente de trabalho era muito legal as pessoas eram muito legais só que assim a gente nunca foi o serviço mais pesado que a gente já teve na vida puta que eu pariu era peça de trator o bagulho tá ligado então assim era muito pesado muito pesado tipo assim na hora se não tivesse acontecido o que aconteceu se eu não tivesse desesperado pra querer sair daquela cidade eu não teria topado gente eu não teria topado é aquele serviço que você tá lá e você fala assim gente como é que eu tô aguentando de manhã pra tomar café pra ir trabalhar na Itaú eu não aguentava fazer assim de tanto que doíam os dedos você tinha que ir um por um porque não dava pra segurar a xícara de café e a gente foi trampar na neve né é tava na neve eu ia trabalhar de duas calças duas meias trabalhava com estobo na perna porque tava muito frio tipo mano foi loucura mas foi muito bom tipo assim mano a gente cresceu muito nessa fábrica a gente ficaria mais tempo nessa fábrica mas aí nesse meio tempo o que aconteceu a Fugiar te ligou pra gente foi daí eu abri o vaga falando assim é oi tudo bom e tal lembra de nós a gente pegou uma fábrica em comate é pra morar em comate e tal e pra trampar na fábrica ali perto e tudo mais vocês topam pô topo mas cara eu tô suave aqui financeiramente tipo não tá ruim a gente acabou de pegar um apartamento por conta é pegamos outro apartamento por conta porque a entreter eu não tinha e era um apartamento tipo super legal também mal bonitinho novinho era perto da fábrica tiveram que pagar luva também é também mas aí ele falou assim não a gente dá prêmio pra vocês eu falei tá o prêmio cobra as luvas né e tal é ele falou aluguel de graça por seis meses aí eu falei e é um serviço que tipo acaba né era um serviço com prazo de validade né aí eu falei pra ela assim ó é seis meses a gente vai recuperar a gente vai recuperar todo o dinheiro que a gente perdeu nessas luvas ainda vai ter lugar de graça e vai continuar morando na cidade o pior das hipóteses é a gente voltar pra essa fábrica que a gente gostou das pessoas aí a gente pegou e foi a gente pegou e foi porque daí também tava pensando fisicamente eu lembro que você falou pra ele de escolher o apartamento porque ainda não pôde ah é porque daí aí também a gente né a gente não é besta a gente falou olha a gente já teve um problema com o apartamento com vocês e a gente tinha avisado a gente tinha pedido independente de valor porque muita gente pede mas também não quer pagar e a gente falou que não tinha problema pagar e a gente não conseguiu a gente foi jogado num apartamento minúsculo que mal cabia a gente e agora acho que o mínimo que vocês podiam fazer era dar um apartamento num tamanho decente pra gente sem tatame no mínimo reformado já que vocês estão querendo que a gente volte senão a gente continua onde a gente quer aí ele falou não, eu tenho uma coisa boa pra vocês aí ele, não eu tenho uma coisa boa pra vocês vamos lá pra vocês verem antes da gente fechar o contrato aí ele pegou e levou a gente o apartamento com Matos era top nossa o oforô cabia eu velho nossa era que o apartamento era muito bom e era bonito era reformado mas era bonito era confortável sabe a localização era boa era do lado do shopping o ponto do ônibus era do lado também se ele fosse dois quartos igual de Suzuka velho de verdade mesmo seria o apartamento dos meus sonhos seria ele ia querer me mudar com ele assim localização cidade e a estrutura nossa aí depois que ele mostrou o apartamento pra gente daí a gente viu o apartamento mas você falou pra ele carai aí eu falei carai agora você acertou e ele falou eu sabia que vocês iam gostar e eu falei ah então agora nós vai trabalhar com você então foi trampar tava tudo suave tudo de boa e tudo mais aí infelizmente a gente sofreu com algumas perdas familiares morreu gente morreu morreu aparente é foi foda a gente tava trabalhando no dia normal aí eu recebi a notícia de que minha vó tinha morrido no ano do almoço e aí eu falei pro Luiz não vou conseguir ficar trabalhando aqui sabendo disso aqui agora tá o nome mó foda porque foi a primeira perda próxima que nós dois tivemos foi 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 a primeira que aconteceu aí eu falei vou avisar o líder lá e vou pedir pra ir embora eu não vou ficar aqui dentro dessa fábrica enfurnada por mais oito horas até da hora de ir embora aí eu voltei pra falar com ele e aí falei assim olha eu quero ir embora não tô conseguindo ficar aqui e tal vou não vou conseguir trabalhar hoje preciso ir embora aconteceu isso aí ele falou olha se você quiser ir embora você vai ter que pagar seu táxi porque ninguém tá aqui pra te levar porque ninguém tá aqui pra te levar embora eu falei assim mas é um direito meu ir embora isso não pode querer falar desse jeito comigo principalmente porque eu acabei de falar pra você o que aconteceu aí já começou a ir aí beleza peguei engoli falei não vou pagar essa porra esse táxi não vou enfiar o dinheiro no cu desse cara e eu vou ficar aqui mas eu vou ficar aqui eu não vou fazer nada direito porque eu avisei ele que eu não tava bem eu não vou ficar engolindo minhas coisas por causa do serviço beleza aí teve mais uma oi bateria acabou aí a gente terminou de gravar o vídeo olhou o celular e falou ué não, eu tava com o clima lá embaixo aí terminamos o vídeo bem aí viu o celular acabou a bateria ué aí o vídeo parou o vídeo aí eu falei assim tá tem que voltar aí a gente tem que ficar deprê de novo a gente tá mó alegre pra falar tipo aí quando minha avó faleceu aí eu não vou então vamos lá vamos lá a gente tá sem microfone agora então vai vai no pelo aí quando minha avó faleceu eu demorei pra assimilar tá ligado tipo eu fui trampar normal porque eu descobri antes de trampar foi foi antes de trabalhar e aí eu cheguei lá trampando normal eu fazendo minhas piadas blá 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 e tudo mais só que eu tava tipo na minha sabe tipo me deixa no meu canto e aí na hora que a gente volta do intervalo voltou ao mesmo tempo eu e uma menina e aí quando a gente passa tipo a gente botava o macacão passava pela higienização pá pelo ar e entrava e os que a gente entrava eu olhei pra ele o cara ele tava tipo com o relógio assim tipo olhando aí meu relógio que eu uso pro trampo é digital né aí eu comecei a contar deu 10 segundos aí beleza eu olhei pra mim olhei pra ele aí começamos a trampar aí ele veio começa a ser muito grosso comigo tá falando que minha conduta não era tipo aceitável blá 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 que não sei o que não sei o que não sei o que não sei o que aí eu falei tá bom você falou isso pra ela também daí eu falei pra ela aqui eu falei você é cego aí eu falei aí a barba trampava no setor da frente assim eu falei opa pergunta pra ela porque ela trabalhava com a barba ela falou não não fui falar comigo não eu falei vamos lá agora você vai falar palavra por palavra pra ela no mesmo tom na mesma grosseria porque se você é mal educado com um você tem que ser mal educado com todos ou você tem na verdade não é que você é mal educado com ninguém mas eu nem você não tem que ser mal educado com ninguém mas se você foi mal educado comigo por uma conduta e ela teve a mesma conduta você tem que ser justo ou você tem favorecimento aí ele ficou muito puto comigo porque eu fui eu deixei entender que ele tinha favoritismo querido fazer favoritismo com as pessoas aí tipo mano eu tava muito puto porque tipo minha avó tinha falecido tá ligado e eu tava trampando como se nada aí eu peguei tipo na hora da discussão eu até cheguei a comentar tipo porra meu avô morreu hoje tá ligado aí beleza aí passa-se sei lá 20 dias nem isso é passou uns 20 dias mais ou menos aí na hora do almoço minha avô me ligou e aí nesse dia meu avô tinha morrido aí eu falei eu vou parar mais ou menos aí já era o terceiro em dois em três meses quase que tinha acontecido foi um seguido do outro aí nesse dia eu fiquei muito ruim eu não eu não conseguia pensar em fazer alguma outra coisa senão deitar era isso aí eu peguei e falei pro Luísa assim tava no final do almoço eu falei pro Luísa assim ó volta lá avisa o cara que eu não não tenho condição de entrar e que eu vou eu vou preferir na verdade ir embora do que ficar aqui porque eu não quero ficar nesse clima aqui aí beleza o Luísa voltou e eu fiquei lá no refeitório esperando né falei ah daqui a pouco vai ter algo notíssimo do que aconteceu né aí eu fui falar com ele aí na hora que eu comentei tipo a vó da bárbara acabou de falecer e tal né aí ele perguntou de novo um pouco aí tipo meio que duvidando né da procedência da informação né aí eu peguei e fiquei puto eu falei sim de novo daí ele falou assim ela tava no refeitório tá eu falei eu vou junto né ele falou nossa não pode ser daqui eu fiquei puto né porque eu não sabia se eu ficava lá tipo trampando saia correndo você ia lá atrás aí nesse meio tempo ele foi falar acabar né aí eu tava lá no refeitório esperando eu não tava nem vendo o que tava acontecendo na minha frente aí ele chegou pra conversar com mim ele falou assim então não tem ninguém pra te levar embora aí eu falei assim então chama um táxi né ele não mas eu não vou chamar um táxi eu falei assim mas eu não vou não vou conseguir trabalhar nessa situação que eu tô não tá dando não tô vendo nada na minha frente ele não eu não vou chamar um táxi pra você e não tem ninguém pra te levar embora você vai ter que trabalhar eu falei assim eu não tô em condição de entrar naquele serviço eu não vou conseguir fazer alguma coisa aí ele falou assim então você quer ficar aqui mas eu falei assim já que eu não posso ir embora pelo menos se eu ficar aqui já ajuda não vou precisar focar em nada aí ele falou então tá bom se você ficar aqui você não recebe mais eu falei não, mas eu tô na fábrica ainda ele não se você ficar aqui no refeitório você já não vai recebendo mais aí eu falei puta mal você não mexe com o meu dinheiro você não mexe com o meu dinheiro entendeu eu falei porra eu tô pedindo vai embora eu tô aceitando tipo perder o resto do meu dia porque eu quero ir embora pra minha casa no meu conforto no meu lar chora me engana no meu travesseiro e o cara tá me proemindo aí eu falei que eu não posso trabalhar que eu vou ficar lá o cara falou que eu não vou receber aí eu falei é uma puta que eu paro então aí eu falei pera assim você tá entendendo que é perigoso eu entrar pra trabalhar e eu cometei algum erro lá dentro aí você enche a cor do meu saco que eu errei e eu te avisei que eu não tava em condição psicológica de trabalhar ele é mas daí a escolha é sua né aí eu falei ele tá me provocando falei não você não me conhece aí eu peguei aí nessa hora nossa mas aí eu fiquei eu processo do ódio aí eu sou ruim quando eu fico com ódio aí eu peguei assim eu vou voltar e eu vou entrar naquela meia da lá aí eu vou entrar naquela meia da lá e você não abre a boca pra falar um a comigo que eu não quero ouvir a tua voz do meu lado eu vou entrar e eu vou ficar do lado do meu lado porque você me proibiu de voltar pra minha casa porque eu tive uma família que acabou de morrer não tô podendo nem ter meu look em paz porque você não tá deixando eu ir embora e ai de vocês e vier falar alguma coisa comigo hoje aí eu peguei e voltei eu voltei eu acho que tinha uma nuvem assim preta na minha volta que ninguém queria falar comigo falei por isso falei assim não deixe ninguém aproximar de mim porque senão eu vou ser sem educação cara e aí não é justo com a pessoa que se aproxima de mim só dele porque se ele vier eu gostei mesmo aí eu sei que demorou podia passar e tal mas tive que ficar na fábrica também e foi depois disso aí que a gente decidiu ir pro Brasil passear um pouco pra tipo como o serviço tinha prazo de validade né a gente falou ao invés da gente ficar aqui trabalhando recebendo menos ou mudar ou trocar de serviço vamos voltar pro Brasil a gente recupera as energias e tal e a gente vê o que faz aí a gente foi que a gente voltou pro Brasil então a gente por isso que a gente acredita que agora nessa volta vai ser uma energia melhor porque naquela época a gente foi com essa energia bem conturbada pro Brasil é difícil porque tipo você não pode recuperar o tempo perdido né você não pode recuperar o parente perdido o familiar perdido que acabou indo nesse meio tempo mas é aquele negócio né tipo o luto precisa acontecer a parte do sofrimento precisa acontecer e normalmente aqui é um pouco difícil você ter isso porque a gente não assimila a gente chegou no Brasil poder passar por essa fase e tipo assim a gente chegou esperando ver essas pessoas né aí que a gente passou pela fase do luto minha avó morava comigo aí tipo tinha a cama o quartinho dela na hora que eu olhei lá tipo o quartinho dela não era mais o quartinho dela tá ligado tipo os bagulho não tava mais lá aí eu entendi que minha avó tinha falecido tá ligado é eu fui na casa da minha avó que na verdade quem mora lá hoje é minha tia minha avó tá lá esperando ela eu tava esperando minha avó falar alguma coisa oi fia não sei o que não tava lá cheguei na casa da minha avó minha avó não tava lá também eu esperava tipo esperava ver ele chegando de cadeirinha dois primeiros dias que a gente pisou na casa da sua avó eu esperava o momento que o seu avó ia chegar do nada é às vezes ele chegava da feira com a cadeirinha dele cascou eu esperava o momento então assim foi aí que a gente foi ter um luto então a nossa ida pro Brasil ela foi necessária e a gente viveu um luto meses depois de uma situação também então foi bem complicado mas que nem a gente contou todas essas histórias dessa nossa primeira passagem pelo Japão principalmente quando envolve Fugiarte dá pra perceber que não é a empresa Fugiarte não é a empresa que que teve muitos pontos ó pagamento em dia pagamento justo tipo não cumpriu o que fala né tipo assim esse negócio de você cumprir o que tá no contrato da pessoa falar uma coisa e realmente fazer isso eles realmente fazem eu não tenho que reclamar o compromisso foi todo feito infelizmente principalmente nessa segunda fala que a gente tá falando que foi a melhor cidade que a gente já morou no Japão inteiro que a gente ama a cidade infelizmente essa pessoa ela de certa forma é insensível com com o sentimento do próximo e ela tá numa posição de liderança tá ligado é fez com que a gente tipo sofresse mais ele é fator principal pro nosso sofrimento nessa nesse final de primeira fase de Japão é infelizmente é eu atribuo a culpa a ele assim sabe tipo ele foi um puta de um pau no cu não ele foi um puta de um cuzão eu tava tentando arrumar uma palavrinha bonita ele foi um cuzão ele foi um pau no cu insensível é na verdade ele é uma pessoa que não saiu trabalhar com pessoas ele é uma pessoa que tá num carro que ele não deveria o dia que eu falei isso pra ele que tipo o dia que eu falei pra ele assim cara não é porque você fala um japonês melhor do que o meu que te faz um ser humano melhor do que eu você pra estar nessa posição no mínimo você tinha que ter uma capacitação uma especialização em RH e você não tem nada você não tem nenhum conceito administrativo pra estar lidando com tantas pessoas como você lida e ele ficou muito puto porque eu falei que ele era profissionalmente incapaz de exercer a profissão dele e aí tipo eu falei pra ele você tá puto porque eu tô falando que você não é capaz de fazer seu trampo e você tá tipo desdenhando do meu luto tá ligado mas na verdade na verdade não foi só a gente ter problema com ele tinha algumas pessoas que tiveram também existem muitas pessoas mas a gente tá aqui pra falar tipo meio da nossa situação ele tá lá naquela fábrica até hoje e isso faz com que a gente não cogite voltar pra aquele lugar tipo nunca porque ele nos traz lembranças ruins e não é a Fuji Art mas infelizmente escritórios da Fuji Art disparados por aí dão voz pra pessoas como ele e pessoas que a gente encontrou em outras fábricas que vai ficar pro outro vídeo então se você já tá gostando agora que a gente terminou aqui ó fica aí eu tentei levantar um pouquinho é isso que pro próximo vídeo que a gente vai contar da outra experiência que a gente teve quando a gente voltou pro Japão e a gente tentou outros serviços fomos pra outras cidades longes ainda e mesmo assim vocês sabem assim do pouco que aconteceu com a gente a vida é uma loucura mas se você já tá gostando desse tipo de vídeo se você tá gostando de saber como que é a realidade de empreiteiros de serviços o que tá acontecendo já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito comenta se você gostou de saber tipo a verdade porque a gente tá aqui compartilhando a verdade da nossa vida e sei lá dá seu like pro YouTube entender que você tá gostando e que ele pode entregar isso pra mais pessoas do seu do seu sérgio social também e segue a gente aqui nas redes sociais e até o próximo vídeo então tchau